E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e eu estou muito empolgado porque olha só os itens que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês no Abrindo Boosters de Pokémon, essa série aqui que é uma das mais antigas do canal. Nós temos aqui a Elite Trainer Box, a coleção treinador avançado de Pokémon e 3 tripecs aqui da coleção Celebrações que é essa coleção especial de 25 anos do Pokémon que tem esse simbolozinho aqui do Pikachu. Vocês já viram aqui, se você não viu ainda, corre, tá passando aqui no e-card o link da coleção que teve no McDonald's. Eu já encomendei as cartinhas que faltaram pra mim, então em breve vai ter vídeo dessa coleção completa também. E em breve também vídeo desse carinha aqui, porque hoje nós vamos abrir aqui esses 3 tripecs de Pokémon e vamos ver o que vai vir, né? Eu acho que vou deixar esse do Hedrigon aqui por último. Então eu já fiz aqui, já fiz um cortinho pra gente ficar mais fácil de abrir aqui pra vocês. Então aqui a gente tem essa arte bem legal aqui com os iniciais, aqui também, ó, continue treinando. Aí o código da coleção e aqui nossa primeira carta promo dessa série aqui, é o Toxtricity Luminoso. Olha aí, ó, ele é uma cartinha no desenho das antigas, né? Parece bastante aquelas antigas. Uma cartinha promo também, especial aí da linha. E aqui a gente tem, ó, um manualzinho. Será que é com a coleção? Ah não, é com a... é especial do tripec mesmo. Ah, bonitinho aqui esse posterzinho. E vamos lá então, pessoal. Vamos ver o que vem de bom nelas? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o primeiro aqui das celebrações. E aí depois a gente abre o da outra coleção e fecha com mais um celebrações. Nossa, tô empolgado, hein? Meu primeiro booster dessa coleção. Ixi, já abriu tudo. Já os pacotinhos aqui estão meio molengas, mano. Caramba. Bom, mas vamos lá, vamos ver o que que vem aqui. Vamos lá tirar o código. Nós temos um Cosmoen, coleçãozinha. Um Palkia. Olha só o Pikachu surfista V. E, e, e... Nossa! Nossa, galera, eu não acredito, mano. Faz muito tempo no canal. Tem até, não sei se... Vou deixar aqui no card o vídeo. No final também vai estar como sugestão. Tinha uma coleção que chamava Treasury Legends, alguma coisa assim. E podia vir duas cartas raras no mesmo pacote. E é pela primeira vez que eu consegui fazer isso, ó. Tirei uma Fuarte e uma carta V, o Pikachu surfista. Nossa, galera, que legal. Tô empolgado com essa coleção, hein? Vamos ver. Nós estamos em busca, claro, sempre dele. O Mil Luminoso e também o Umbreon. Eu acho que são as mais raras. Já nem sei mais. Mas, vamos lá, galera. Vamos abrir aqui mais uns boosters que... Meu, tô empolgado demais. Essa coleção aqui tá muito bacana. Vamos tirar aqui o código. Então, nós temos um Castform de fogo. Temos também aqui um Castform normal. Um Ledba. Um Peônio. Que nome engraçado. Pessímia, olha só. Cartinha com o nome da coleção. É... Peraí, tem mais uma aqui. Uma energia. E, e, e... Ah, não. Acabou. São só vocês. Eu até me perdi aqui pra vocês verem quão ansioso que eu tô. Mas, vamos lá, ó. Mais um boosterzinho da nossa coleção Celebrações. Ai, galera. Eu tô empolgado demais com essa coleção aqui. Vamos lá. Esse aqui. Vou tentar abrir mais direitinho. Que vocês sabem, né? Vocês já viram o vídeo da minha pasta de Pokémon. Eu coloco os pacotinhos no final, né? Então, tem vários pacotinhos diferentes lá. E eu tento abrir pelo menos um aqui sem rasgar, né? Já veio uma carta aqui pra fora. Vamos tentar tirar as outras aqui. Ó, vamos lá. Nós temos aqui nossas quatro cartinhas. Vamos ver o que que tem aqui na primeira. Cosmog de novo. A segunda. Um Pauquia. Ou não. Um Dialga. Lembrei de um, falei outro. A terceira. Olha o Professor Carvalho aqui. E, e, e a quarta. Rechirã. Olha só. Então, temos aqui as nossas quatro cartinhas. Ih, ficou o código aqui dentro. Beleza. Então, bora. Bora pra mais um tripeque. Nossa, mano. Se vocês não deixaram o like ainda, aproveita aí que agora, enquanto eu digo aqui que pra turminha de onde você comprou, quando você pagou, esses tripeques aqui, eu peguei lá numa loja que chama Duelo. No Shopping Continental aqui, em divisa de Osasco com São Paulo, do meu amigo Bruno. Um abração aí pro Bruno. Vamos ver se você vai me dar sorte, hein, Bruno. Tô, eu tô esperançoso. Tô confiando em você. Vamos ver aqui a nossa próxima cartinha promo. É o Mimikyu. Olha só. Eu acho muito legal essas artes antigas aqui. Então, vamos lá. Deixar ela separada e vamos fazer nosso mesmo esqueminha. Vamos abrir aqui um das celebrações e depois a gente abre da outra e fecha com celebrações. Será que vai dar bom, galera? Será que nós vamos tirar as cartas mais raras da coleção? Esse aqui já tá mais difícil de sair, hein. Quem sabe é o Miozinho querendo sair aqui pra fora. Já pegamos aqui nossas quatro cartas. Então, vamos começar. Ixi, mais um Cosmões. Já virou a bucha. Dialga. Um Kyogre. Ih, ih, ih. Olha o Mio. Beleza. Miozinho normal. Tá tranquilo, Mio. Aqui também temos o códigozinho. Então, vamos lá pro Reinado Arrepiante. Eu nem tinha visto o nome dessa coleção. Nossa, o que que é isso? Tem um Pokémon montado num cavalo aqui. Que negócio esquisito. Mas, bora lá, galera. Caramba, eu tô muito empolgado pra essa coleção aqui. Já pensou a gente tirar até um... Um... Alguma cartinha boa nessa outra coleção? Vamos ver, né? Se a gente tem sorte. Vamos lá. Golpe decisivo. Legal. O Rock Roof. Temos aqui um Surdix também. Um Lapras. Um Drizzly. Vamos ver aqui. Nossa, não acredito. Zapdos de galar, galera. Olha isso, mano. Cantei a bola e pá. Foi isso. Caramba, então os Pokémon lendários aqui tem outras formas também. Que doideira. Que doideira. Vamos deixar ali o nosso Zapdos de galar. E é isso. Vamos lá. Coleção Celebrações aqui. Continue treinando. Vou continuar, Pokémon. Já que vocês estão falando, ó. Vamos continuar treinando. Eu só quero que venha algumas coisinhas boas. Podia vir aqui agora já o nosso Miozinho. Ou o Umbro também. Qualquer um dos dois que vier. Ou também alguma outra que seja rara. Eu também estou meio perdido na coleção. Mas vamos lá. Temos aqui um Cosmoen. Um Lúgia. Um Pálquia. E o Miozinho. Tá bom. Miozinho também de novo. O Lúgiazinho. Agora é para o Booster do Hedrigon. Vamos ver aqui o que ele nos separa, né? Nos aguarda. É. Bom. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, então temos aqui a cartinha do Hedrigon C. Nível 61. Também tem o design daquelas cartinhas antigas. E aqui também o posterzinho dele. Com o texto aqui falando alguma coisa aqui especial. Lembrando, né? Dessas cartas antigas. Vamos fechar com tudo, galera? Vamos lá? Então vamos começar aqui com o posterzinho da outra coleçãozinha que vem junto. E aí a gente parte para as celebrações logo. Dois de uma vez. E vamos ver o que que dá, hein? Vamos ver. Vamos tirar aqui o código. Temos aqui um Bonswitch. Um Kubifu. Que bicho engraçado. Mais um golpe fluido. Winkai. Kirlian. Cristal Nevoado. E temos aqui, olha, um Seviper. Golpe decisivo. Eu não sei. Faz muito tempo que eu não abro o boosterzinho de coleções. Assim, normais. Então eu não sei porque que tá vindo assim. Mas claramente vocês, meus inscritos do canal, são muito espertos. Então vocês devem me dizer aí nos comentários. Eu acredito que vocês têm muita gente inteligente aí que assiste os vídeos. Eu aprendo bastante com vocês nos comentários. Então vamos lá. Já abrimos aqui o nosso pacotinho. Vamos ver se eu consigo fazer uma aberturinha melhor aqui para a gente conseguir tirar de uma vez aqui. Vamos lá. Então nós temos aqui um Kyogre. Bonitinho. Oh, Ho-Oh. A gente não tinha. Zekron também não. E, e, e. Sou o Galéo. É, galera. O último booster da noite. Ou do dia, seja lá quando você estiver assistindo. Ixi, eu já abri ele aqui meio diferentão. Será que é o Mil querendo sair? Vamos ler. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada. A nossa primeira carta é o Ho-Oh. Zekron. O Palkia. E a última carta de hoje, pessoal, é... O Pikachu V-Max Fuarte. Olha que bonito. Ele tá até meio oleoso aqui, ó. Ixi, olha o quanto de qualidade aqui, ó. Passou aqui, ó. Tá bem grossinho. Mas tá legal, mano. Olha aí, ó. O Pikachu Surfista V-Max. Caramba, a carta tá bem oleosa mesmo. Pô, a gente tirou umas coisas legais, hein. O primeiro e o último booster foram bem decisivos aí. Então, vamos juntar aqui pra gente ver o que que temos de bom. Bom, então hoje nós tivemos aqui as três cartinhas promos muito legais. E, ó. Em três tripecs conseguimos tirar isso aqui, ó. O Zapdos foi uma surpresa e tanto. E aqui, ó. Dois Pikachu Surfista. O V e o V-Max. Legal, né? Que não veio repetido. E também o Rei tirando. Tem essa carta aqui normal. É bem bonitona. E eu, putz, realizei meu sonho. Tirar duas cartinhas raras, ultra raras, né. No mesmo pacotinho. Mas então é isso, ó. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o gostei. Se inscrever aqui no canal. Tem vídeos novos a cada três dias. E a playlist de Pokémon TCG tem muita coisa. Vale dar uma olhadinha aqui no e-card. Vou deixar como sugestão no final do vídeo também. E, ó. Fique esperto. Que daqui a pouquinho eu vou postar o vídeo. Vou gravar aqui na sequência. E vou postar o vídeo da Elite Trainer Box. Então, espero que venha coisas boas, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa. Um grande abraço. E... Falou. Até mais. Caraca, choveu. O cara tá rara, mano. Um Pikachu grandão. É o... Toxtrixity. É o Toxtrix... É o Toxtrix... É o Toxtrix... É o Toxtrix...